Olá, salve, salve! Hoje vamos fazer um passeio pela Cidade Baixa, saborear algumas delícias do bairro de Roma, conhecer um pouco mais da linda trajetória de Irmandúcia, Santa dos Pobres, e ainda visitar a exposição Fabulações da artista Annelise Igreja. Veja o que vem por aí! Estamos aqui no Largo de Roma, bem pertinho do Hospital Santo Antônio, coração das obras assistenciais Irmandúcia. Vamos conhecer a biografia escrita pelo jornalista Graciliano Rocha sobre a nossa Santa Baiana. Esse livro é uma biografia histórica da Irmandúcia. Ele envolveu um trabalho de pesquisa de oito anos, vasculhando documentos em arquivos de várias cidades brasileiras, dos Estados Unidos, da Itália e do Vaticano. O livro também envolveu a pesquisa de todo o processo canônico. Além dessa pesquisa documental, que envolveu em torno de mais de 10 mil documentos, o livro só foi possível graças ao fato de ter entrevistado mais de 100 pessoas que conviveram com a Irmandúcia em diferentes momentos da vida. A história do Paulo Coelho é muito interessante. O Paulo Coelho hoje é o escritor brasileiro mais consagrado internacionalmente. No passado, quando ele era jovem, ele passou por uma experiência muito traumática de passar por internações psiquiátricas, embora não tivesse nenhuma doença psiquiátrica, mas a família o achava muito rebelde. Numa dessas experiências, ele fugiu do hospital psiquiátrico no Rio, foi para Sergipe, ficou algum tempo em Sergipe, e acabou chegando aqui em Salvador sem um tostão. E alguém na rodoviária falou, olha, existe uma freira aqui em Salvador que ela talvez te ajude, talvez ela possa te ajudar. É a Irmandúcia, fica lá no Largo de Roma. E aí ele veio andando lá da Sergipe de Portas até o Largo de Roma, que são quase seis quilômetros, esperou a vez dele e chegou na Irmandúcia. A Irmandúcia perguntou a ele, meu filho, o que é que você quer? Como é que eu posso lhe ajudar? O Paulo Coelho me contou, está no livro. Irmã, eu estou muito cansado, eu só quero voltar para a minha casa. E a Irmandúcia perguntou onde você mora. Ela falou, no Rio de Janeiro. Aí ela escreveu num pedaço de papel, este jovem precisa de transporte grátis até o Rio de Janeiro. Assinou e colocou um carimbo das obras sociais da Irmandúcia. O motorista pegou o bilhete da Irmandúcia e falou, sobe aí, eu te levo até o Rio de Janeiro. Por quê? Então a palavra da Irmandúcia, a palavra escrita da Irmandúcia, valiu mesmo que dinheiro aqui em Salvador nos anos 60. Porque as pessoas sempre ajudaram ela, especialmente porque sempre perceberam que ela não pedia nada para ela ou para as pessoas próximas dela. Ela nunca levou vantagem. Certa vez perguntaram para a Irmandúcia se ela tinha, no começo, quando a ditadura militar estava no final e já havia uma perspectiva de redemocratização do país, perguntaram para a Irmandúcia qual era a tendência dela, o partido dela. E ela respondeu, meu partido é o pobre. Eu só não gosto que usem o meu nome para a política porque isso atrapalha o meu trabalho. Então, na minha pesquisa de oito anos, o que eu percebi é que eu acho que muita gente, às vezes, pode ter uma impressão equivocada da Irmandúcia ter sido instrumentalizada pelos políticos, quando aconteceu exatamente o contrário. foi ela que se valeu deles para produzir resultados para as pessoas pobres. O estado do memorial começou um ano após a morte de Irmandúcia, em 93, e aqui se tornou um lugar sagrado, né? Porque foi aqui que ela morou, foi aqui que ela conviveu e foi aqui onde tudo começou. Quase todos os dias a gente ouve aqui no memorial histórias impressionantes, né? Uma das histórias que me impressionou muito aqui no memorial foi quando um senhor, chamado Seu Antônio, né, visitando aqui, descobriu que aqui existia uma maquete onde falava de um acidente que aconteceu em 5 de janeiro de 52, né? E ele estava dentro desse ônibus e foi salvo por ela. Então, é um local que as pessoas dizem assim, sente uma energia muito forte, como ela realmente estivesse presente no local. Então, isso é o que a gente ouve dos nossos visitantes, que é um lugar que eles entram de uma forma e saem de outra. No dia 13 de outubro, a TVE transmite a missa de canonização de Irmandúcia, ao vivo, diretamente da Praça São Pedro, do Vaticano, em Roma, às 5 horas da manhã, com a ré-exibição às 9 da noite. Vale muito a pena prestigiar essa grande mulher que dedicou toda uma vida à caridade. E a gente continua aqui, bem pertinho do Hospital Santo Antônio, para saborear uma delícia da Cantina dos Júlios, que fica no bairro de Roma, aqui em Salvador. Eu não vou nem adiantar o que é, vou fazer mistério. Roda aí! Estamos aqui no Largo de Roma, portal para a Península de Itapajipe, onde funciona há mais de 15 anos a Cantina dos Júlios, sob o comando aqui, ó, do chefe Carlinhos. Vamos hoje conhecer o preparo de um dos carro-chefes da casa, que é o salame de polvo. E usando, obviamente, que é a nossa culinária maravilhosa, tudo à beira-mar. Um pouco da gastronomia aqui, né, dos frutos do mar, da nossa Bahia de Todos os Santos, e um pouco da gastronomia mix, né, com o Mediterrâneo. Esse aqui, por exemplo, eu sei que é um prato premiado. É um prato premiado do concurso de comida de boteco. É um prato mais saboreado na cantina, o prato mais requisitado, o prato mais vendido também. É limão, pimenta cheiro verde, rúcula. Rúcula, que quantidade? A gente coloca aqui na hora, aqui é um mesamplase para a gente colocar aqui na hora. Então tem também aqui a pimenta preta, o sal e tem um azeite de oliva que eu vou trazer para aqui agora. Muito bem, vamos então botar a mão na massa. O segredo é cortar então bem fininho e aí marinando. Lembra um pouco o ceviche, né? É, lembra... O carpaccio. O carpaccio, é. Mas, na verdade, ele é um salame porque é um produto cozido. Então, nós sempre botamos um pouco, uma pitada de sal, pitada de pimenta preta também, e um pouco de limão também a gosto, limão a gosto, um pouco de pimenta cheiro verde, que ela não arde, ela só tem aroma de pimenta, um pouco de rúcula. E, finalizando, a gente rega com azeite de oliva, bastante, que é para poder realçar o prato. Com a poçãozinha de torrada também, ele está pronto, o salame de polvo, para ir para a mesa e o cliente degustar da maneira mais saborosa que ele quiser. E agora a gente vai fazer o palitinho, é isso? Vamos fazer o palitinho. Vamos lá no palitinho. Vamos, vamos fazer esse palitinho, Alice. Um prato que desmistifica o machixe, que muita gente faz cara feia, machixe, eca. Ah, é, o machixe ele vai grelhado na manteiga junto com o polvo, com o camarão também. Então ele cria aquele mix, né, com o alho também, e ele acaba adquirindo um paladar, assim, bem diferente, né, grelhado. Um machixe aqui já cortadinho? Já cortadinho, agora vamos botar a frigideira com manteiga e alho, e o camarão também, que já está ali próximo, para jogar na frigideira. E aí o camarão direto do mar? Direto do mar, o polvo também é direto do mar. Às vezes não passa nem por intermediário. Vem do pescador para aqui, para a cantina do julho. Aí nós montamos aqui oito palitinhos no prato, que é o padrão, com oito camarões, oito pedaços de machixe, oito pedaços de tentáculo de polvo. É até cheio de molho de erva, para você pegar o palitinho envolvendo o molho, ó, tá vendo? Envolvendo o molho. É um petisco para acompanhar com uma bebidinha, né, um vinho, uma cerveja geladinha. E agora aquele momento que a equipe toda espera, né? Vamos lá, ó, cair dentro. Um, dois, três e já. Ah, eu vou no palitinho aqui, com esse molho de erva secreto, ó. Vamos fazer aquele rápido intervalo, porque eu tenho certeza que está todo mundo com água na boca. Vá, dá tempo de você beliscar alguma coisa, beber uma água, se alongar, esticar as perninhas, porque daqui a pouquinho tem mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e com excelentes notícias. Mesmo com os tempos difíceis para o cinema brasileiro, o coletivo baiano Plano 3 faz estreia mundial do filme Filho de Boi, no Busan International Film Festival, na Coreia do Sul. O longa tem estreia prevista para 2020, primeiro semestre aqui no Brasil. Eu acho que uma palavra que sintetiza muito a história do Filho de Boi é coragem. Coragem é uma palavra interessante, porque o cor vem de coração. Então, coragem seria você contar a sua própria história com todo o seu coração. A história de quem você é com todo o seu coração. E a história vem de um menino, é a história de um menino, o João, que é um menino de 13 anos, que mora num sertão com seu pai, eles moram isolados, e eles não têm uma relação muito boa, e o menino tem um desejo, ele alimenta um desejo de ir embora. E aí um dia chega um circo, nessa próxima cidade onde eles moram, e o circo está procurando um novo palhaço para compor a trupe. Só que o João é um menino muito envergonhado, é um menino muito tímido, é um menino de alma entranhada. Mas é justamente isso que chama a atenção do circo e ele acaba sendo escolhido. Senhoras e senhores, com vocês, vocês eram os primeiros a ver o retorno de Cura Pura! A gente morou seis meses num povoado em Curaçá, já na fronteira com Pernambuco, e a gente montou uma espécie de laboratório criativo, onde os cabeças de equipe, junto com os atores, foram aportando aspectos de sua vida pessoal no projeto. A gente queria que essa ficção fosse totalmente atravessada pelo documentário. Então a história desse menino entrando nesse circo, ele tem uma relação com o palhaço, que eles ficam muito amigos, que é o palhaço Salsicha, e o filme é a história dessa relação entre esses três homens, o menino no meio, entre esse palhaço e o pai. Como nasce o afeto numa relação entre os três homens, numa região extremamente, em um lugar onde o machismo é muito forte. Então a gente, pra isso, pra lidar com esses não-atores, primeiro a gente fez uma pesquisa gigante, né? Vimos 1.500 meninos pra escolher o nosso protagonista, que é João. Todos de escola pública, todos da zona rural, em diversas cidades do interior da Bahia. Contamos com Fátima Toledo, que é uma grande preparadora de elenco, fez filmes importantes da nossa cinematografia. Grande parte do elenco adulto do filme é formado por palhaços, que a gente encontrou em circos itinerantes. No filme eles não estão fazendo papel de palhaços, eles estão em outros personagens. Além dos não-atores, a gente contou também com atores, né? Que foi Luiz Carlos Vasconcelos, ator paraibano, e Vinícius Bustani, que é um ator aqui de Salvador, que é um ator que vem se destacando muito, fez a peça Criança Viada. Eles não leram o roteiro, isso foi uma coisa que exige uma relação de muita confiança também. A gente contou o que era o filme, mas a proposta era que eles não lessem justamente para que eles pudessem criar mais, aportar mais coisas. É um laboratório realmente, um laboratório como um lugar de cientista que faz experiência. Também fizemos nossas experiências para entender quais eram as relações mais interessantes. quando a gente juntou o Luiz Carlos Vasconcelos com esse menino no sertão, o João, onde um afetava o outro. E durante esse tempo a gente foi entendendo para a gente justamente filmar do que brotava daquilo ali. Como você não desistiu daqui? A gente tinha uma certeza, assim, que a gente dizia quando é que esse filme vai terminar. E, de fato, não era quando filmasse todas as cenas. A gente dizia, não, esse filme só vai terminar quando a gente não for mais os mesmos que começou a fazer. Do cinema para as artes visuais. Fabulações é a primeira exposição individual da artista Annelise Igreja. A artista apresenta 18 pinturas no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Mã. Bom, momento importante na carreira da Annelise, consagrando o que todo artista um dia espera, uma exposição individual em um museu brasileiro. E eu sei que sua relação aqui com o Mã, uma relação que vem já de algum tempo, é uma relação afetiva, por assim dizer. Sim, estou muito feliz. Esse museu deveria estar considerado entre os mais lindos do mundo. E a minha relação aqui começou em 2008, quando eu mandei uma obra para o Salão da Bahia, que era um dos salões mais importantes do Brasil na época. Era um momento muito bom do Brasil, efervescente nas artes plásticas. E só de estar aqui fazendo parte dos, eu não lembro, 50 selecionados, já era muito legal. Depois teve outro júri de premiação, e eu fiquei entre as selecionadas para o prêmio aquisição, que é a obra que está aqui, que deu origem a todas as outras exposição. A gente escolheu baseada naquela. Agora, o procedimento veio mudando. No começo, eu trabalhava criando com colagens, colagens virtuais. Então, era um papel de parede do Japão, misturado com uma foto, que eu olhava uma foto de um sofá de veludo, encontrada na internet, e montava tudo isso. Desde quando eu comecei a encenar toda a cena, o procedimento virou mesmo, se aproximou mesmo do procedimento cinematográfico. E eu fui vendo que, além de pintora, e me dedicar só ao ateliê como eu fazia, que eu fico três meses por tela, assim, em média, eu também era diretora de arte, diretora de set, de cinema, na montagem das cenas. E isso abriu outras portas para mim, como artista. E essa tela com o Bogós, se me permite falar, assim... 69 telas, né? 69 telas, elas representam a janela principal da casa do Rino Leve, que eu entrei. Lá tinha um paisagismo, que deve ter sido feito à época, e que virou uma mata tropical. Na hora que eu entrei, essa exuberância me chamou a atenção, e eu alaguei a sala embaixo. Todo o que o Bogol queria que refletisse. Então, eu criei um espelho d'água da largura original da janela, que era os 3,20 por 5,90. E na hora que a pintura existe como pintura, eu gosto de manter a verdadeira grandeza. Então, ela vem para o tamanho que era a arquitetura. Por isso que as pinturas são tão grandes. Eu trabalho na escala um para um, e quero que o observador se sinta dentro do espaço, como eu estive. A arquitetura, inclusive, é um tema recorrente. Esse espaço doméstico ressignificado, repensado. Sim, já faz um tempo que eu estou encenando toda a pintura, toda a imagem que está na pintura, antes de pintar. E isso quer dizer, eu faço uma instalação numa casa, normalmente uma casa abandonada, crio todo o cenário, levo a lago à sala, levo os animais, produzo toda a cenografia. E isso, eu percebo que as minhas escolhas de casa são casas que tenham em si uma história, como os objetos que eu coloco. Por isso, eu opto por casas que são arquitetônicas, de algum arquiteto reconhecido. Agora, eu estou na segunda casa modernista que eu entro. Então, eu trabalho com esses elementos comuns do modernismo, como o cobogó, os lambris de madeira. São coisas que me interessam, porque elas já carregam o valor em si, sabe? Eu uso muito essas metáforas para falar de uma coisa que às vezes não está nem clara para mim, sempre uma crítica ou uma coisa assim. Mas eu faço uma relação com o realismo fantástico, não só por essas coisas que são estranhas, vistas como parte da normalidade, como também por um tempo, que é da literatura fantástica, que é um tempo cíclico ao invés de linear. Então, você não sabe ao certo olhar a pintura quando ela foi feita, você não entende bem o sentido das coisas. Mas eu me baseio muito nessa ideia de que não precisa ser explicado e que, no fundo, tudo isso é pintura. O programa está terminando, mas ainda dá tempo de relembrar que a TVE vai transmitir a missa de canonização de Irmã Dulce dia 13 de outubro, às 5 horas da manhã, diretamente de Roma, do Vaticano, com reexibição às 9 da noite. Boa semana para todo mundo e até o próximo Sotarópolis. O mundo não fala em guerra quando escuta a sua voz, seus olhos transmitem brilhos igualmente a dois faróis. Jesus lhe pague, Irmã Dulce, Santa Irmã de todos nós. Bem-vinda, 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 venerável mãe dos pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Na vida não haverá sofrimento, és o remédio para a nossa dor, és o reflexo da mão de Deus, nosso Senhor. Anjo bom da Bahia, vem nos ajudar, dai-nos a paz, a doçura da flor, dai-nos a benção, ó Santa Irmã Dulce, do teu amor. Bem-vinda, 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 venerável mãe dos pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Na vida não haverá sofrimento, divina, 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 és o remédio para a nossa dor, és o reflexo da mão de Deus, nosso Senhor. Anjo bom da Bahia, vem nos ajudar, dai-nos a paz, a doçura da flor, dai-nos a benção, ó Santa Irmã Dulce, do teu amor. Bem-vinda, 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 venerável mãe dos pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha seis anos, fui criada por o tias, também muito piedosa.